Parece que estás aqui Não está em meu ser 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 Nem vou tão ver o meu ser Não está jamais hablando em mim E se um país despeguei Se que tu não é que estás aqui Se se into nacional Ir por nada en el dos Cantas em café E é o que eu faço mal E não sei como é Com mantenerme em pé E se imagina com o campo Estou descobrindo todo A CIDADE NO BRASIL 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 Echendo-me a curva o fogo, e gritendo o fogo, e me quer dizer o fogo E eu sigo vendo o fogo, desde que o fogo, desde que o fogo Desde que o fogo, desde que o fogo, desde que o fogo E eu não sei o que a gente quer dizer o fogo E eu sigo vendo o fogo, desde que o fogo